Uma máquina nova, dinheiro para comprar produtos rurais e equipamentos modernos. Para ter acesso a isso, pequenos produtores já pegaram emprestado mais de 16 bilhões de reais em crédito pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma ajuda a mais para quem tira da terra o apoio para a família. O trator trabalhando é motivo de satisfação para seu João. Toda vez que ele tira a máquina da garagem, significa que a terra vai ser preparada para o plantio. E dessa maneira, ele garante o sustento da família. Foi assim que ele pagou a faculdade dos dois filhos e ainda emprega duas pessoas com carteira assinada. O trator dele foi comprado com a ajuda do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para ele, o trabalho agora ficou mais fácil e rentável. Aqui é 100% do serviço mecanizado aqui na Chaca, é tudo feito por ele, né? Para você ver, quando a gente quer fazer um plantio, a gente começa cedo, a tarde a terra já está pronta. Você faz o plantio no dia que quer, porque você não depende de máquina de terceiros. O PRONAF financia projetos de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Dentro do programa, existem vários tipos de linhas de crédito, todas elas com baixas taxas de juros. São 10 tipos de linhas de crédito que atendem todo tipo de público da pequena agricultura, como os voltados para as mulheres, jovens e também para agricultores do semiárido. Nós já atingimos 16,7 bilhões de reais, mais de um milhão e meio de contratos, não só ao agricultor familiar em si, mas a PRONAF voltado à mulher agricultora, a PRONAF voltado ao jovem agricultor, a PRONAF para produção orgânica, para cooperativas, para agroindústria. Agora, nesses nove meses, já 16,7, mas quando completar junho, a ideia é que a gente chegue muito próximo, ultrapasse os 21 bilhões de reais disponibilizados. Para ter acesso ao PRONAF, é necessário apresentar a declaração de aptidão ao programa. Ela é fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou pela Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER.